Você vai esperar a mega liquidação da Faros em janeiro? Não, 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 porque a mega liquidação é agora, a Midi tá fazendo agora Em até 4x sem juros, peças com até 50% desconto Uma saída de praia como essa, sabe quanto? 14,99, tem diversas cores, você vai arrasar, é a qualidade de Faros 14,99 também uma camisa como essa, um ótimo tecido E você também tem as calças também por 14,99, mostra aí 4x sem juros é aqui, de segunda a sexta até as 10 da noite, sabe, domingo até as 8 Moca Rodoratório 1074, também tem São Bernardo, Santana, 6606, 8668 Como é que a liquidação Faros? É agora, é agora, é agora